A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E o Ceará já pode comemorar estar livre do sarampo. O surto registrado no estado este ano já foi interrompido graças às ações de prevenção. O sarampo não ameaça mais o estado do Ceará. A boa notícia é resultado da mobilização para combater a doença que começou em maio deste ano. Fizemos propaganda em televisão, rádio, mobilização, campanha de vacinação, contratação de mais profissionais. Exatamente porque isso seria um grande prejuízo, não só para o país, mas principalmente para o Ceará e para o turismo. Nós temos um estado que o grande atrativo do estado é o turismo. E aqui a gente fica muito feliz com esse anúncio oficial por parte do Ministério. E claro que isso é só um etapo do nosso trabalho. Desde o ano 2000 não havia transmissão de sarampo no país. Mas em 2013 e 2014 ocorreram surtos no Ceará e em Pernambuco, onde a transmissão da doença foi interrompida no início deste ano. O Ceará teve mais de 900 casos confirmados em 2015. A suspeita é que o vírus tenha sido importado, já que a doença ainda está presente em outros continentes, como o europeu. Durante o período do surto do sarampo, o Ministério da Saúde acompanhou e apoiou o Ceará na realização das ações de controle e prevenção da doença. Para isso foram distribuídos mais de 5 milhões de vacinas e enviados mais de 2 milhões de reais para o reforço das ações de vigilância. As medidas surtiram efeito e o Estado conseguiu ficar livre do sarampo. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde comemorou o fim da transmissão do sarampo no Ceará, mas alertou para que as ações de prevenção continuem em todo o país. A cadeia de transmissão estar interrompida não significa que nós não temos mais sarampo no mundo. O que temos que colocar é que não podemos deixar que haja a reintrodução do vírus no país, nenhum dos estados do Brasil, e onde houver este problema, nós estaremos atuando da mesma forma como o Ceará para poder controlar a situação. Você sabia que o tempo de cozimento dos alimentos pode interferir na quantidade de nutrientes? Pois é, os guias alimentares do Ministério da Saúde trazem essas e outras informações importantes para manter os hábitos saudáveis. Teresinha é cozinheira de uma família em Brasília há 18 anos. Para atender o cardápio do dia, ela prepara as refeições controlando os temperos e o tempo de cozimento. Tudo para que o sabor fique na medida certa. O segredo está no tempo de cozimento e na quantidade de tempero, porque não pode ser alterado, nem passar, nem diminuir, porque pode alterar no sabor e no nutriente. Para a Coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Teresinha está certíssima em se preocupar não só com o sabor, mas também com o tempo de preparo dos alimentos. A gente, quando, por exemplo, cozinha um espinafre com muita água, ou deixa muito tempo cozinhando além do que deveria, há perda de vitamina C, por exemplo. Se você frita demais uma carne, ela perde as suas propriedades. O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente para a população o Guia Alimentos Regionais Brasileiros, que traz dicas de como cozinhar com mais saúde, além de uma lista com cerca de 200 opções, entre frutas, legumes e hortaliças de cada região do país. Essa publicação é um complemento do Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em novembro de 2014. O objetivo dos dois guias é estimular o consumo de alimentos naturais sem processamento para reduzir doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Além das receitas e das várias opções de alimentos disponíveis Brasil afora, o guia recomenda o consumo de alimentos frescos, como frutas, carnes e legumes, ou os minimamente processados. É o caso do arroz e do feijão, estão presentes na mesa dos brasileiros. Já os produtos ultraprocessados, como o macarrão instantâneo, o salgadinho de pacote e o refrigerante, esses devem ser evitados. Os guias alimentares desenvolvidos pelo Ministério da Saúde estão disponíveis na internet no endereço promoção-dassaude.saude.gov.br. Com as dicas dessas publicações, Terezinha já pensa até em aumentar as opções no cardápio. É maravilhoso. E eu vou aproveitar para fazer várias receitas novas agora, para incrementar o nosso cardápio. O leitinho da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.